A pandemia trouxe muitas mudanças nas nossas vidas. Tivemos que nos adaptar a diversas situações do dia a dia. Já imaginou poder comprar o peixe da sua refeição de forma online? Agora isso é possível. A pandemia também incentivou os pescadores da região de Pelotas a comercializar de forma online. Uma forma de escoar a produção, garantir a renda e o pescado na mesa do consumidor. Com o distanciamento imposto pela pandemia, fazer compras assim, pelo celular, tem se tornado comum. Várias atividades que lidam com o comércio precisaram se reinventar. Foi o caso dos pescadores. Sem a possibilidade dos consumidores irem até a feira, o jeito foi fazer a feira ir até eles. As vendas por teleentrega, via WhatsApp, começaram aqui em Pelotas durante a Semana Santa, período do ano quando a compra de pescados é maior. Mas o novo sistema se manteve. A venda online foi um estímulo da Emater, em parceria com a Associação dos Feirantes Pescadores Artesanais de Pelotas, para que as vendas não caíssem durante o período de distanciamento. O pescador utiliza as redes sociais. Existe uma página da associação no Facebook, tem uma página da Associação dos Feirantes, que ali tem a disponibilidade de todos os locais de feira, de todos os bairros da cidade onde tem feira, porque na Semana Santa tem mais de 35 locais, mais de 35 pontos de feira durante a Semana Santa. E, para nossa surpresa, foi um sucesso, foi um sucesso total as vendas durante a Semana Santa, tanto que as famílias pescadoras continuam vendendo dessa forma, dessa modalidade de teleentrega. 40 pescadores do município de Pelotas fazem a feira de pescados na Semana Santa. Desses, mais da metade investiu na venda online. Atualmente, oito pescadores mantiveram os serviços de teleentrega. Um deles é o Álvaro. Está sendo bem reconhecido na cidade e a gente está conseguindo levar até o cliente esse produto. Acredito que isso veio para ficar. Conseguimos entregar na volta. Não conseguimos atingir 100%, porque a demanda foi boa, a gente não consegue atender. A principal fonte de comercialização ainda é a feira, mas os pescadores que continuam realizando a teleentrega estimam que cerca de 30% da renda vem do serviço. A gente está tendo que trabalhar mais, com certeza, para entregar, para atender bem o cliente, mas a gente conseguiu. A gente aumentou as nossas vendas, mas tivemos que inovar também. Após o período de seguro defeso, quando o peixe está em período de reprodução e a pesca é proibida, as expectativas aumentam. Em outubro, o trabalho recomeça com a captura de tainha, corvina e linguado. O carro-chefe, camarão, inicia em fevereiro. E épocas de estiagem são favoráveis. Quando tem previsão de estiagem, tudo indica que vai dar uma safra boa, né? Porque baixa bastante o nível da lagoa, possibilitando a entrada de água do mar e aonde aumenta a safra do camarão. Então, este ano, eles estão com uma expectativa boa. O pescador tendo estiagem é onde garante um aumento de safra para eles, né? O comércio de peixe está há mais de 20 anos em Pelotas. São 16 pontos fixos de venda de pescado espalhados pelo município. Cada pescador é responsável por atender uma região da cidade. Para fazer o pedido, é necessário entrar em contato com ele via WhatsApp. Não tem taxa de entrega.